Fala Forasteiros, começando mais um vídeo por aqui e hoje, depois de muito tempo, estou aqui de novo para cumprir uma missão, vou subir a pedra grande sozinho. É isso aí, fique aí, pegue a tua pipoca, teu suquinho aí, teu todinho e vamos comigo nessa, beleza? É nóis, a gente se vê daqui a pouco, falou! Música 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 E o outro lado, mas é a parte mais legal da pedra, vamos nessa que eu to chegando, se liga lá. É ali, olha aqui todo mundo Para e pensa duas vezes porque tá aqui É hora de subir o paredão Se liga Aí você me pergunta É inclinado assim mesmo ou você fez alguma coisa? É Aqui é onde aquelas cabras montesas Sobem de patinete Porque para elas são fáceis, para a gente não Aqui é O momento Homem-Aranha Vamos lá Vou parar que senão eu vou acabar caindo Lá em cima eu mostro a encrenca que é isso aqui Quase chegando no meu destino Aqui o clima está bem gostoso Eu espero que na volta tenha alguém voando para eu gravar para vocês Eu acho legal Está bem agradável o clima aqui O vento na montanha Muito bom Vamos lá Vou tentar chegar lá na pedra rachada Ih Batei um rango Estou com fome Vamos lá Estou na hora do almoço já Estou chegando Estou chegando Mais um pouquinho Mais um pouquinho Chegamos E aí galera Cheguei De novo Dessa vez sozinha Conquistei aqui Pico novamente Cara Sensação muito boa A gente está aqui de novo Espero repetir isso mais vezes E trazer mais imagens Para vocês Agora eu vou curtir um pouco aqui E fazer mais algumas imagens E daqui a pouco Vamos seguir em frente E aí não se esquece de se inscrever no canal Curtir Dar uma moral aí também nos comentários Para a gente voltar Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí bem galera estou indo embora fiquei aqui já um tempo cara fechou o tempo é muito esfumaçado dá pra enxergar quase nada e pessoal desanimou também foi da maioria embora já se essa situação aqui ó o visual acabou se tá muito branquejado sei lá não chega muita coisa não foi embora se você chegou até aqui não se esquece se inscrever aí dá uma força para nós aí no canal a gente se vê no próximo vídeo falou é nóis tá viking firme-se e aí e aí